Olá, ó, ó, já tamo aqui Realista, o jogo é realista A gente pode ver que o negócio vai Vai pegar fogo aqui hoje, hein, rapaziada Tá pegando fogo, bicho! Vamos começar aqui já Então já deixa o seu like, mano, na moral Deixa muito like nesse vídeo aí Eu não quero! Partiu, hein Cadê? Ó, bichona aí Eita, corre! Na moral Será que ela tá vindo aí, véi? Será que ela tá chegando aí? Bora, vambora Tem um olho aqui Tem um olho aqui Ó, tem uma porta aqui Fechada, véi Ih, mandou correr Ai! Olha isso! Mandou correr, véi Vamos aqui novamente, véi Não vou ficar enrolando, não Vambora, vambora Só vou coletar esses olhos aqui Porque eles é bem importante aqui Já vou Olha, ela tá super rápida agora Ela tá ali embaixo, se não me engano, véi Eita! Ó ela aqui, ó ela aqui Meu Deus Na moral Que que é isso, véi? Galera, esse modo pesadelo Realmente tá um pesadelo aqui, mano Ó Vambora, vambora Não vou nem ficar enrolando aqui, véi Só vamo que vamo Deixa eu usar já esse olho aqui, mano É, ela tá lá embaixo Então dá pra gente coletar alguma coisa aqui Porque é lá embaixo que tem essas caixas e tudo mais Ó Ela tá ali embaixo, véi E a gente tá no primeiro andar, mano É o primeiro andar onde tudo que pausa ou tem visão a partir que seja mais alto que os próprios pés, né Ih, tá chegando, tá chegando Ó o rato, ó o rato Ó o rato aqui Ih, o rato tá seguindo nós, hein Olha isso Tá fechado aqui Oxe, esse rato aqui Vazou Nenhum rato Nenhum rato não quer ficar nessa casa Na moral Mano, o que que é isso Ih, olha lá Vaza 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 que ela tá subindo Ela Tá subindo Ela ali Ai, meu Deus Na moral, véi Mano, o que que é isso Galera, esse foi o vídeo de hoje Meu Deus Se você gostou Deixa o seu like Se você não gostou Deixa o seu like também É nóis Tamo junto E fui Tchau 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 Tchau